Esse canal tem uma parceria com Team Game BR com muitos games. Se inscreva nos nossos canais, deixe seu like e comente. Os links estão da descrição abaixo. Livro A Águia Pousou Capítulo 7 Na quarta-feira choveu durante todo o dia e, à tarde, um nevoeiro soprou do mar do norte e desceu pelos pântanos de Clay, Obsend e Black Canyon. Apesar do mau tempo, Joana Gray desceu para o jardim depois do almoço. Estava trabalhando, na horta, ao lado do pomar, arrancando batatas, quando ouviu o rangido do portão. Subitamente, Patty soltou um latido e partiu como um relâmpago. Ao voltar-se, Joana viu um homem de pequena estatura, pálido, mas com ombros razoavelmente fortes, usando uma capa de chuva preta com cinto e um boné de tweed. Trazia na mão esquerda uma mala Gladstone e possuía os olhos do azul mais vivo que ela jamais vira. — Senhora Gray? Perguntou ele em macia voz irlandesa. — Senhora Joana Gray? — Ela mesma. O seu estômago apertou-se de excitação. Durante um curto momento, mal pôde respirar. Ele sorriu. — Acenderei, no coração, uma vela que não se apagará. — Magna est veritas e pré valete. — Grande a verdade suprema sobre todas as coisas — disse, sorrindo, Liam Devlin. — Eu aceitaria uma xícara de chá, Senhora Gray. Foi uma viagem danada de difícil. Devlin não conseguirá passagem para a travessia noturna de Belfast e Eichon na segunda-feira e a situação tampouco melhorará na rota de Glasgow. Mas o conselho de um bilheteiro gentil levará ao Alarne, onde tiver a melhor sorte, obtendo uma passagem na barca matutina da terça-feira para a curta viagem até Stranhaer, na Escócia. As dificuldades das viagens em tempo de guerra haviam-no obrigado a fazer uma jornada aparentemente interminável de Stranhaer a Carlisle, com baldeação para Lydes. Nesta cidade, foi obrigado a uma longa espera até amanhã de quarta-feira, antes de poder conseguir uma conexão conveniente para Peterborough, onde fizer a baldeação final em um trem local até Kingsley. Grande parte de tudo isso passou por sua mente quando Joana Gray voltou-se do fogão, onde preparava o chá, e perguntou, bem, como foi? — Não muito mal — respondeu ele. — Surpreendente, em alguns aspectos — O que você quer dizer com isso? — Oh, o povo, o estado geral das coisas — Não exatamente como eu esperava. Pensava em especial no restaurante da estação de Lydes, congestionado durante toda a noite com viajantes de todos os tipos, todos esperançosos de pegar um trem para algum lugar, e no cartaz na parede que dizia com uma ironia especial em seu caso. — Mais do que nunca é de vital importância fazer a si mesma esta pergunta. Minha viagem é realmente necessária? Lembrou-se do bom humor rude, da animação geral, e comparou-a com a atmosfera não tão favorável que observara na sua última visita à estação principal de Berlim. — Eles parecem estar bem certos de que vão ganhar a guerra — disse, quando ela pôs na mesa a bandeja com um chá. — Isto aqui é um paraíso de loucos — disse ela, calmamente. — Eles nunca aprendem. — Nunca tiveram a organização, a disciplina que o Führer deu à Alemanha. Lembrando-se da chancelaria variada pelas bombas, como a vira pela última vez, e das grandes zonas de Berlim que eram simples montes de escombros após a ofensiva aliada de bombardeio, Berlim sentiu-se quase constrangido a observar que as coisas haviam mudado muito desde os velhos e bons tempos. Por outro lado, teve a nítida impressão de que tal observação não seria bem recebida. Assim, bebeu o chá e seguiu-a com os olhos quando ela foi até um armário, abriu-o e tirou uma garrafa de uísque escocês, maravilhando-se com o fato de essa mulher de aspecto agradável, cabelos brancos, vestida com uma elegante saia de tui de botas Wellington, poder ser o que era. Ela serviu generosas doses em dois copos e ergueu o seu numa espécie de brinde, a aventura inglesa, disse, com olhos brilhantes. Devin poderia ter lhe dito que a armada espanhola fora assim de escrita, mas, lembrando-se do que acontecerá àquela zarada aventura, resolveu mais uma vez conservar-se calado. A aventura é inglesa, disse, solene. Ótimo. Ela pôs de lado o copo. Agora, deixe-me ver seus documentos. Preciso certificar-me de que você tem tudo de que precisa. Ele lhe entregou o passaporte, a baixa do exército, uma carta de recomendação, supostamente de seu antigo comandante, outra carta do paroco de sua aldeia e vários documentos a respeito do seu estado de saúde. Excelente, disse ela. São. Realmente muito bons. A situação é a seguinte. Arranjei-lhe um emprego com o proprietário do lugar, Siren Rivilogugi. Ele quer conhecê-lo logo que você chegar, de modo que arranjaremos isso ainda hoje. Amanhã de manhã, leva-lo aí de carro até Fakim, uma cidade-mercado, a uns 15 quilômetros daqui. E o que é que eu vou fazer lá? Apresentar-se à delegacia de polícia local. Eles lhe darão um formulário de registro de estrangeiro, que todos os cidadãos irlandeses têm de preencher, e você terá que fornecer também uma foto de passaporte, mas poderemos arranjar isso sem problema. Depois, precisará de cartões de seguro social, uma cédula de identidade, um talão de racionamento e cupons para a compra de roupas. Inunerou os itens nos dedos da mão. Devlin sorriu, alegre. Ei, pare aí. Parece que isso vai me dar um bocado de trabalho. São apenas três semanas a partir de sábado. Depois irei embora com tanta rapidez que eles pensarão que nunca estive aqui. Todas essas coisas são essenciais, disse ela. Todo mundo as possui, de modo que você precisa delas, também. Basta que um funcionariozinho enfaquen ou Kingsley note que você não os requereu e faça uma investigação, e o que lhe acontece? Alegre, respondeu Devlin. Muito bem, a senhora é a chefe. E agora, a respeito do meu trabalho? Guarda dos pântanos em Obzende. Não poderia haver lugar mais isolado. O emprego dá direito a um bangalô. Não é grande coisa, mas servirá. E o que é que deverei fazer? Trabalho de guarda de caça, principalmente, e também um sistema de eclusas que precisa ser inspecionado regularmente. Há dois anos que o local está sem guarda, desde que o último foi para a guerra. E terá também de fazer alguma coisa contra os predadores. As raposas fazem uma devastação medonha entre as aves silvestres. O que devo fazer? Jogo pedras nelas? Não. Sarenri lhe fornecerá um rifle. Que bondade dele! O que me diz do transporte? Fiz o melhor que pude. Consegui convencer Sarenri a lhe ceder uma das motocicletas da propriedade. Como trabalhador agrícola, é legal que você a use. Os ônibus praticamente deixaram de existir, de modo que a maioria das pessoas recebe uma pequena ração mensal para ajudá-los a vir ocasionalmente à cidade, quando há absoluta necessidade. Nesse momento, uma buzina estrugiu do ponto lado de fora. Ela foi e voltou da sala de visitas em um instante. É Sarenri. Deixe que eu fale. Simplesmente conduza-se com o devido servilismo e fale apenas quando ele lhe dirigir a palavra. Ele gostará disso. Vou trazê-lo aqui. Saiu e Devlin ficou à espera. Ouviu a porta da frente ser aberta e o som da fingida surpresa da voz da senhora Gray. Estou a caminho de outra reunião do comando em Rout, Joana, disse Sarenri. Gostaria de saber se há alguma coisa que lhe possa trazer. Ela respondeu em voz muito mais baixa e Devlin pôde ouvir o que ela disse. Sarenri, por seu lado, baixou o tom da voz, seguiu-se um murmuro de conversação e ambos entraram logo depois na cozinha. Sarenri usava o uniforme de tenente-coronel da Guarda Metropolitana e fitas de medalhas da Primeira Guerra Mundial e da Índia formavam uma explosão de cores em cima do bolso superior esquerdo da túnica. Olhou atentamente para Devlin, com uma das mãos nas costas e a outra alisando o grande bigode. Então, você é o tal Devlin? Devlin levantou-se de um salto e ficou à frente dele, torcendo e retorcendo o boné nas mãos. Eu gostaria de lhe agradecer, senhor, disse, forçando consideravelmente o sotaque irlandês. A senhora Grey me contou o quanto o senhor fez por mim. Foi mais do que bondoso. Bobagem, homem, disse, brusco, Sarenri, embora se impertigasse todo e afastasse um pouco mais os pés. Você fez o que pôde pelo velho país, não? Pegou uma bala na França, pelo que ouvi dizer? Devlin baixou vivamente a cabeça. Sarenri inclinou-se para a frente e examinou a cicatriz aberta no lado esquerdo da testa pela bala de um detetive da Divisão Especial Irlandesa. Meu Deus, disse ele, baixinho. Se quer saber, você teve uma sorte danada. Eu estava pensando em providenciar a instalação dele por aqui, para lhe poupar o trabalho, disse Joana Grey. Posso fazer isso, hein? Sei que você é um homem muito ocupado. Você faria isso, minha velha, lançou um olhar ao relógio. Preciso estar em Rout em meia hora. Não precisa dizer mais nada. Eu o levarei até o bangalô, mostrarei os pântanos, e tudo mais. Falando nisso, você provavelmente sabe mais sobre o que acontece em Obzende do que eu. Esqueceu-se de si mesmo por um momento, passou um braço pela cintura dela, mas tirou-o apressado e disse a Devlin, não se esqueça de apresentar-se sem demora à polícia em faquenho. Sabe por quê? Sim, senhor. Há alguma coisa que queira saber. O Riffle, senhor, disse Devlin. Pelo que soube, o senhor quer que eu dê uns tirinhos. Ah, sim. Não há problema. Vá à granja amanhã à tarde e eu lhe darei a arma. Pode apanhar a motocicleta amanhã à tarde, também. A senhora, Gray lhe falou a esse respeito, não? Somente 13 litros de gasolina par mês, preste atenção, mas terá que esticá-los como puder. Todos nós temos que fazer sacrifícios. Alisou mais uma vez o bigode. Só um Lancaster, Devlin, gasta 2.000 litros de gasolina para chegar ao roar. Você sabia disso? Não, senhor. Então, é isto. Todos nós temos que estar preparados para fazer o que pudermos. Joanna Gray tomou-lhe o braço. Henry, você vai atrasar-se. Sim, naturalmente, minha querida. Inclinou a cabeça para o irlandês. Muito bem, Devlin. Até amanhã. Devlin fez-lhe uma verdadeira mesura e esperou até que ambos saíssem pela porta principal antes de passar para a sala de visitas. Observou Sarenry afastar-se e acendia um cigarro no momento em que Joanna Gray voltou. Eu gostaria de saber uma coisa, disse Devlin. Ele e Churchill são realmente amigos? Pelo que sei, nunca se encontraram. Studley Grange, porém, é famosa pelos seus jardins elizabetanos. Parece que o primeiro-ministro gostou da ideia de um fim de semana tranquilo e de dedicar-se um pouco à pintura antes de voltar a Londres. E Sarenry está naturalmente se desdobrando para lhe ser agradável. Oh, sim, posso compreender isso. Ela sacudiu a cabeça. Pensei que você ia dizer, begorra dois a qualquer minuto. É um homem mau, senhor Devlin. Lian, disse ele. Chame-me Lian. Soará melhor, especialmente se ainda vou chamá-la de Sra. Gray. Quer dizer, então, que ele está caído pela senhora, mesmo nessa idade? Romances de outono não são coisas inteiramente desconhecidas. Acho que parece mais inverno. Por outro lado, isso pode ser muito útil, mais do que isso essencial, respondeu ela. De qualquer maneira, apanhe sua mala. Vou buscar o carro e levá-lo a Obzende. A chuva empurrada pelo vento que soprava do mar estava fria e um nevoeiro envolvia o pântano. Quando Joanna Gray parou no quintal do Bangalô, Devlin saltou e olhou pensativo em volta. Era um local estranho, misterioso, do tipo que faz os cabelos se arrepiarem na nuca. Braços de duas interjeição irlandesa que significa, por Deus. Nota do editor, mar, trechos de lama, pálidos caniços fundindo-se com o nevoeiro e, em algum lugar longínquo, o pio ocasional de uma ave e um invisível bater de asas. Compreendo-o o que a senhora queria dizer quando disse que o lugar era isolado. Ela apanhou uma chave embaixo de uma pedra chata junto à porta e abriu-a. Ambos penetraram em um corredor calçado com lajes. Estava úmido ali e a pintura cal da parede soltava-se. À esquerda, uma porta dava para uma grande cozinha, conjugada com sala de visitas. Mais uma vez, o chão era de lajes, porém havia uma grande lareira aberta e tapetes de junco. Na outra extremidade, Devlin viu um fogão e uma pia branca lascada, com uma única torneira. Uma grande mesa de pinho flanqueada por dois bancos e uma velha cadeira de balanço junto à lareira constituíam toda a mobília. — Tenho novidades para a senhora — disse Devlin. — Fui criado em um bangalô exatamente igual a este, em Countdown, na Irlanda do Norte. Tudo de que precisamos é um bom fogo para secar o local. — E ele tem uma grande vantagem — isolamento — disse ela. — Você provavelmente não verá ninguém durante todo o tempo em que estiver aqui. Devlin abriu a mala Gladstone e tirou alguns objetos de uso pessoal e uns três ou quatro livros. Em seguida, passou um dedo pelo forro e removeu o fundo falso. Na cavidade que apareceu, encontrava-se uma Walter Calibre .38, uma metralhadora Sten, com silenciador, desmontado em três partes, e um transmissor receptor para uso em terra, desses que cabem no bolso. Havia também mil libras em notas de uma libra e outras mil em notas de cinco. E também alguma coisa embrulhada em pano branco, que ele não se deu ao trabalho de abrir. Operação Dinheiro — disse ele — para obter os veículos. Exatamente. Tem os endereços do tipo certo de pessoas. Como os conseguiu? São o tipo de coisas que temos ativadas no quartel-general do Abwehr. Onde? Birmingham. Pensei em dar um pulo lá neste fim de semana. O que mais preciso saber? Ela se sentou à beirada da mesa, observando enquanto ele atarrachava o cano da Sten no corpo da arma e encaixava a coronha. É um bocado longe — disse ela. Digamos, 450 quilômetros, ida e volta. Obviamente, meus 13 litros de gasolina não vão me levar muito longe. O que se pode fazer para resolver isto? Há gasolina à vontade no mercado negro a três vezes o preço normal, quando a pessoa conhece as garagens certas. A variedade comercial é tingida de vermelho para que a polícia possa descobrir logo seu uso ilegal, mas...